Salve, salve galera, eu sou o Fernando Navarro, bem-vindos ao canal, Fernando Navarro, vou te ensinar, eu só ensino aqui sobre fotografia de celular Tudo sobre fotografia de celular, cara, eu mostro que sim, você consegue fazer fotos incríveis usando só o teu celular, modo profissional Fotografar como profissional usando só o teu celular, sim, e na aula de hoje, no vídeo de hoje, já se inscreve, deixa o like aqui no canal Vou te mostrar como que você pode, uma simples mudança nas suas fotos, uma simples mudança de você se agachar, levantar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá Já vai conseguir uma foto muito massa, já se inscreve no canal, senta dentro desse like e vamos pro vídeo Então olha só galera, eu tô aqui no parque, é um parque em Pinhalzinho, Santa Catarina, tem uma visão maravilhosa aqui desse parque Eu quero te dar uma dica muito importante que vai ajudar muito nas suas fotos, tá? Ó, eu quero fotografar a paisagem e pra qualquer lugar que eu virar o celular tem muita coisa bacana acontecendo, né? Se eu for lá pro fundo tem muita coisa bacana acontecendo também Mas aqui eu vou te dar uma dica muito importante, tá? O que acontece? As pessoas erram muito que fazem o que? As pessoas erram nos elementos que sobrepõem os elementos que estão no fundo, tá? E fazem com que eles se confundam Por exemplo, olha esse pedacinho do galho da árvore, tá? Se eu pegar esse pedacinho da árvore aqui Eu ir fotografar dessa maneira aqui dentro da paisagem Eu quero a minha paisagem, né? Mas o meu ambiente tem esse galho aqui Ele acaba se confundindo com essa parte do parapeito aqui, né? Desse deck Esse ramo, esse galho também se confunde lá com o fundo, né? Se confunde com o lago E muita gente não presta atenção nisso As pessoas erram e acabam deixando sobreposições Então é bacana você sempre procurar um contraste Um ponto de contraste Por exemplo Muito simples Ao invés de você fazer essa foto aqui Olha só Estou mostrando o parque, né? Vou fazer mais uma foto para cá Aqui já limpei Não tem mais esse galho na minha frente Mas mesmo aqui eu consigo uma foto bacana O que eu posso fazer? Olha só Um simples agachar Olha isso aqui, ó Simplesmente você agachar Vou voltar para a lente que eu estava O que acontece? Eu tiro esse raminho aqui, ó Esse galho, tá? Olha só Como ele estava aqui antes E agora fazendo aqui assim Eu tiro ele do fundo E agora, tá vendo? Tem que ter um pedacinho também aqui, ó Sobrepondo a árvore que está lá no fundo Eu venho um pouquinho para cá E tiro Aí você está vendo que todos esses galhos aqui Eles não estão Aqui nessa minha parte O que cria um contraste com o fundo Com a parte da frente Agora olha a diferença se eu faço isso aqui, ó A cena se confunde demais Então tudo você tem que pensar Não só na frente Como também no fundo Olha aqui que eu vou fazer a foto aqui agora E se eu pegar a foto bem editada Lembrando que eu estou fazendo aqui No modo automático do celular mesmo Meu celular Ele tem o modo profissional Tá? E aqui no modo profissional Para essa cena aqui Esse S Shutter Speed É a velocidade do obturador Ele faz o que? Além de escurecer mais a imagem Nossa, tem um guri gritando aqui, hein Pia apavorada, sou Além de ele escurecer mais a imagem Ele também consegue congelar mais o movimento Tá bom? E aqui você vê também Que ficou bem claro aqui no barra mil A maneira de eu escurecer aqui nesse caso É eu deixando aqui no modo automático Eu não indico você usar o modo automático Mas como aqui na minha cena Não tinha como eu escurecer mais É o que eu vou fazer aqui no modo automático Então aqui Eu vou fazer mais uma vez A foto Tá? Evitando Sempre Como que esses galhos aqui Deixem Fiquem na frente Do meu fundo Eu não quero que esses galhos Fiquem na frente do fundo Você já entende Do modo profissional? Comenta aqui embaixo Quero saber se você já entende Desse modo pro Como é que ele funciona Comenta aqui se você conhece Já esse modo profissional Ou se você Não o conhece Comenta aqui embaixo